Esse gosto salgado no doce da rapadura é o suor do boi, o suor do boi É o suor do boi, o suor do boi Esse suor estranho no dente da polandena é o gemê do boi, o gemê do boi É o gemê do boi, o gemê do boi Essa cana não engana no seu doce dia a dia Denuncia o maltrato que de fato faz o boi Pedaços de rapadura é a dura da razão Que transforma em bagaço tanto a cana como o boi E sempre foi, e sempre foi, e sempre foi E essa coisa tem sentido, todo o meu do opressor tem o fel do oprimido Mas um dia do gemê nasce a torre de Babel E no mel do meu patrão só vai ter gosto de fel E no mel do meu patrão só vai ter gosto de fel E eu também sou o boi, como seu pai foi Como meu pai foi, eu também sou o boi E eu também sou o boi, como seu pai foi Como meu pai foi, e eu também sou o boi